Amigos, tô aqui com o Redmi Note 13 4G, que eu amo, vocês sabem que eu amo esse celular, e ele está com a personalização antiga, então a gente vai tirar essa personalização e colocar uma nova, usando o quê? Usando temas e um aplicativo que eu amo muito, que se chama iScreen. Vou tirar aqui todos os widgets, já tirei, vou vir aqui em temas, olha. E aqui nos temas, gente, eu vou vir aqui no meu perfilzinho, ó. Aqui no meu perfilzinho eu vou aqui em personalizar tema, aqui na tela de estilo, gente, eu vou escolher esse daqui, ó, tá vendo o nome dele? Eu gosto bastante, vou aqui aplicar. Depois que eu apliquei, vou voltar aqui e vou vir aqui nessa opção, olha, de personalizar. Dentro do estilo de bloqueio eu vou aqui em personalizar. Aqui eu vou ativar essa chavinha, ó, de custom all paper, que é all paper personalizado, toco aqui e vem a galeria. Aqui na galeria eu posso pegar qualquer imagem da minha galeria para colocar ali, que vai ficar lindo, eu escolhi esse daqui para a gente colocar como tela de bloqueio, e depois disso é só você bloquear o celular que já vai aparecer. Ou não, já era para aparecer, mas se não aplicou, como aconteceu aqui no meu, você volta aqui na setinha, vem aqui no tema de novo e aplica, para que as configurações que foram modificadas funcionem. Agora, funcionou? Ai, gente, já ficou lindo, já amei, vou tirar o print. Agora aqui na tela inicial, agora eu vou vir aqui nos ícones, e vou colocar os ícones desse tema aqui, olha, que eu achei muito bonitos. Esse nome aqui é só você colocar aí no seu buscar do temas, que você acha esse tema aqui, que ele é muito bonitinho, e é ele que eu vou usar para fazer os ícones, tá? Só ele, eu não vou usar mais nada. Olha como ficou bem bonitinho os ícones também, e o que eu mais gosto são as pastas, olha como ficou bonitinho as pastas, todas personalizadas, meio rosinha assim, amei. Esses apps aqui, eu vou acabar tirando eles aqui da tela inicial, e vou deixar eles meio que escondidinhos, tá? Então agora eu vou entrar aqui no Pinterest, e aqui no Pinterest, amigos, eu vou baixar algumas outras fotos, que são as fotos que eu vou usar como wallpaper, da tela de início, e também como tela de widget, né? Como widget. Então eu vou entrar aqui na galeria, cadê a galeria? Vou selecionar esse aqui, olha, que eu achei ele muito fofo, esse também eu achei bem bonito, acho que eu vou colocar esse daqui. Definir como, e aí você vai colocar aplicar, e coloca tela inicial, vamos ver como ficou. Ai gente, eu amei, ficou muito fofo, não ficou? Vou tentar o outro também, pra gente ter duas opiniões, né? Duas opções, opiniões não, duas opções. Hum, deixa eu colocar esse daqui, ó. Definir como, plano de fundo, aplicar, tela inicial. Ah, eu gostei mais desse, gente, acho que ficou mais clean, tá? Vamos aqui na Play Store, e vamos procurar por iScreen. Esse aqui, ó, gente, esse aplicativo aqui, baixa aí no seu, ele é muito completo, tem muito widget lindo aqui. O primeiro que eu vou usar, gente, é esse daqui, que ele é muito fofo. Ah, eu acho que é esse que vai ficar lindo. Vou colocar, tipo, acho que um branco fica bom. E aí eu vou trocar o wallpaper. Cadê? Onde que troca? Aqui, ó, em background, você coloca aqui em picture, e você pode vir aqui em mais, e adicionar qualquer imagem da sua galeria. Eu vou colocar a mesma que a gente colocou na tela de bloqueio, pra meio que remeter, né? Vocês sabem que eu costumo fazer isso. Vou dar um certinho aqui em cima, ficou ótimo. Depois eu vou salvar o widget, tá? Então você vem aqui, ó, em watch a desse, que vai passar uma propaganda, e aí vai salvar o seu widget, tá? Não tá indo, gente. Ah, foi. Agora foi. Pensei, pronto, bugou. Agora vai passar a propaganda. Pronto, gente, já salvei. Agora eu vou vir aqui, ó, nessa opçãozinha de fotos. Nem sabia que tinha isso aqui, gente, achei muito legal. Mas eu vou vir aqui nas fotos. E olha, tem vários muito fofos que você pode colocar, né? O primeiro que eu vou pegar aqui em foto é esse sticker aqui, ó. Você pode escolher outros stickers, mas eu acho esse aqui muito fofinho, então eu vou salvar aqui já, e vou assistir a propaganda, tá? Ó, amigos, eu coloquei aquele widget que eu mostrei pra vocês, e sim, eu troquei a cor do esmalte. E é outro dia hoje, tá, gente? Mas tudo bem, vamos continuar aqui a personalização. Eu vou tirar esses ícones aqui, ó, que são... Tem essa parte aqui personalizada, com o ícone, tá? Eu vou tirar alguns de outras partes, por exemplo, o Instagram. Aí eu vou tirar também o TikTok. Vou tirar também o YouTube. E vou colocar aqui dentro esses apps que tem os ícones que eu não quero que fiquem aparecendo. Prontinho. Que bonitinho. Aqui a gente tem o WhatsApp, câmera e galeria, tá? Vou entrar aqui na galeria pra gente ver as possibilidades que a gente tem de widget. Ah, eu amo esse aqui. Eu acho que esse aqui vai ficar bem legal, quer ver? Agora eu vou voltar dentro do aplicativo aqui do iScreen. Vou rolar aqui pro lado e vou em mini widget. Aqui em mini widget eu vou pegar essa foto aqui, ó, que é a apetitinha. E aí eu vou vir aqui, ó, em adicionar foto. Pode adicionar até 15 fotos, mas eu vou colocar só essa aqui mesmo. E eu vou centralizar aqui pra ficar bem legal essa mensagem. I love you. Pronto, ok? E vou salvar nos meus widgets, tá? Agora eu vou fazer mais um widget, só que eu vou vir aqui em foto. E vou pegar mais uma foto aqui normal. Sabe aquele widget de foto do normal? Então eu vou vir aqui no maisinho. Então eu não tenho dúvida se eu coloco o carrinho ou o coração. Acho que eu vou colocar o coração e vou fazer outro do carrinho e a gente testa, né? Acho que é uma boa ideia. Pronto, certinho aqui. Salvar. E vou fazer mais um aqui com o carrinho. Aqui, ok. Certinho aqui. Salvar. E é isso. Pra usar os widgets é muito simples. Pincinha na tela, vem aqui em widgets. E aí você vai descer até a opção que tá escrito iScreen, tá? O nome do app. Aqui tem o nome de outro app. Vai chegar no iScreen. Aqui, ó. E aí, minha filha, minha cachorrinha tá comendo o cabo da câmera, vocês tão acreditando? Deixa eu mostrar, porque ninguém acredita. Ó, gente. É a cachorrinha da Nanda. Ela tá aqui no quarto comigo e ela tá querendo morder o cabinho da câmera. Né, fulana? A chapa Lili, gente. Foi embora. Vem aqui nos widgets. Vamos continuar aqui. Vamos no widget. Seleciona o tamanho do widget que você quer. Por exemplo, 4x2, 2x2, 2x1, que é esse aqui, petitinho. Vou pegar esse aqui pra gente colocar aquele widget pequeno que a gente fez, do Love. Vou fazer mais uma pista na tela. Vou aqui nos widgets. E vou colocar todos os widgets dessa forma que eu mostrei pra vocês. Vou descer lá no app. Eu seleciono o tamanho. Vou pegar esse quadradinho. Jogo aqui na tela. Ixi, não tem espaço. Vou pegar esse aqui, ó. Que é o 2x2. Aperte seguro. Trago aqui pra tela. Solto. Daí eu toco aqui. Vai abrir a galeria de widgets que eu já criei. E eu só adiciono. Então, por exemplo, vou colocar aqui o coraçãozinho. Não gostei do coraçãozinho, gente. Mas já já eu arrumo. Gente, eu voltei aqui pra dentro do iScreen. E aí eu vou rodar aqui. E vou vir aqui nessa opção. Quer ver? Panel. E aí eu vou pegar esse player aqui. Que ele imita um player de música. E aí eu vou adicionar ele. Eu acho que vai ficar bem legal. Eu vou colocar essa imagem aqui. E aí a cor. Ó, gente. Eu vim aqui no background. Vou adicionar essa imagem aqui do I Love. Só que só a parte que tem cor. Tá vendo? Dá um certinho aqui. E aqui em transparência. Eu vou colocar ela mais baixa. A transparência. Vou tocar aqui, ó. Em assistir propaganda. Quero assistir a propaganda. Às vezes acontece. Tem que querer travar. Rodou a propaganda. Assim que a propaganda terminar, já dá pra adicionar ela na tela. Amigos, no final das contas, eu troquei o wallpaper da tela de bloqueio. Ficou assim, olha. Eu amei. Achei que combinou super. E na tela de início, ficamos assim. Vocês gostaram, gente? Eu amei muito. Achei que combinou super. Eu ainda não decidi bem se eu tô feliz com a posição aqui dos widgets. Mas, no momento, eu tô feliz. Se você fizer aí no seu Xiaomi, me conta que eu quero muito ver. Eu achei que ficou super bonito. Achei que ficou super legal. E eu quero muito saber se vocês gostaram também. Qual a nota pra essa personalização. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. Me segue lá no Insta. Tá bem? Então tá bem.